O primeiro deles está quebrando um tabu de 16 anos que não venciam São Paulo no Morumbi. O segundo que está assumindo a liderança de forma isolada do Campeonato Brasileiro. Cobrança de escanteio do Dudu. Gustavo Gomes subiu completamente livre no meio da defesa do São Paulo. Cabeceou no ângulo direito de Sidão. 36 minutos e 40 segundos contra o golpe do Palmeiras. Contra o golpe do Palmeiras. O Palmeiras chegou. Olha o Mike. Linda a bola do Mike. Fica esquerdo para Dudu. O invadiu era Dudu, vai marcar, bateu no poste, na trave, na trave. Fecha a bola caprichosamente, poste esquerdo, mexe no gol, defendido pelo Sidão. Por um pouco, Dudu não marca o segundo. Davi Palmeiras, ponta direita, Mike, bocada, gol, Davidson, cabeceou, gol! Gol do Palmeiras, do Palmeiras, Davidson! O maluco do bem. De cabeça, marca dois para o Palmeiras. Zero para o São Paulo. Trinta e sete do primeiro tempo, mas também cabeceou sozinho. Ele praticamente, de cabeça, calibra e manda para o fundo da rede, sem ninguém marcado. Dois a zero, Palmeiras, Alzano! Em clássico, Marcos Couto, é proibido errar no contra-ataque rapidíssimo do Palmeiras, puxado pelo Mike. Ele lançou o Dudu na ponta esquerda. Ele já tinha perdido um gol inacreditável. Chutou no poste do Sidão. Na volta da jogada, o cruzamento da área para o Moisés. O Davidson, completamente com o gol escancarado, tocou para o fundo da rede. O Sidão nada pode fazer. O Palmeiras, no primeiro tempo, em pleno Morumbi, com mais de 50 mil São Paulinos, abre dois a zero contra o seu maior rival.